Olá! Você sabe o que o sentimento de não merecimento cria na sua vida? Você realmente acredita que merece ser feliz? Dentro de você existe a certeza de que merece amar e ser amada? Você sente de verdade que merece ter uma vida abundante? Você se vê trabalhando em algo que lhe realiza e lhe proporciona uma vida próspera e rica? Você tem se permitido receber o que tem pedido ao universo? Aqui Renata Rocha e se você desejar posso lhe fazer companhia nesse início de dia trazendo reflexões e práticas que lhe ajudam a elevar a sua energia lhe trazendo equilíbrio, bem-estar, paz e claro, limpando memórias E nesse episódio do nosso Request da Manhã faremos afirmações positivas para trabalhar o merecimento Para que cada vez mais e mais possamos estar abertas e prontas para receber tudo de melhor que a vida já está nos enviando O universo quer lhe surpreender de maneiras incríveis e maravilhosas Como você está se sentindo? Antes de começarmos a prática É importante lembrar que todos nós merecemos ter vidas incríveis com saúde, prosperidade, felicidade e tudo de melhor que possa ser experienciado nesta existência A sua criança interior A sua criança interior, que pode estar ferida e abandonada aí dentro de você merece, pode e quer se tornar um adulto incrível e com uma vida maravilhosa A questão é que muitas, muitas vezes, mesmo sem nos darmos conta Nutrimos crenças de não merecimento Essas crenças podem ter nascido de antigas memórias ou de opiniões que decidimos acreditar e adotamos como nossas, como verdades absolutas E as vamos absorvendo e guardando tão, tão profundo em nós que se tornam padrões negativos que se repetem, se repetem em diversos aspectos da nossa vida Podemos acreditar que não merecemos ser felizes, ter saúde, amar e ser amada Que não merecemos ser prósperas e trabalhar com algo que amamos e ainda ser muito bem remuneradas por isso Quantas ideias, perspectivas, impressões falsas tomamos como verdades absolutas O quanto nos apegamos e acreditamos em memórias erradas O quanto de bloqueios e realidades indesejadas Vamos criando com base nelas É muito importante estarmos atentas e conscientes para reconhecer os padrões que se repetem em nossas vidas As crenças que cultivamos e os pensamentos negativos que alimentamos diariamente Quando estamos conscientes Podemos limpar isso em nós Soltar as memórias erradas Todo o lixo tóxico emocional que nos prende ao passado Nos libertando das crenças negativas E passando a acreditar naquilo que nos faz bem Que expande a nossa consciência E nos torna pessoas melhores E se você se sentisse Verdadeiramente Uma pessoa merecedora E se você acreditasse que merece ser feliz E ter uma vida abundante E se você se permitisse realizar os seus sonhos E viver com saúde, prosperidade e propósito Como tudo isso é possível Como pode melhorar Agora Respire profundamente O mais profundo que puder E relaxe Como você começou o seu dia Como quer se sentir Respire mais uma vez De forma profunda e lenta E continue respirando De forma consciente Repita mentalmente Ou apenas permita Que as palavras penetrem no seu subconsciente Reprogramando a sua mente E se transformando Cada vez Mais e mais em realidade Sempre que for Para o bem maior Sinta cada palavra Trazendo A sua tela mental Imagens vivenciando Agora De forma real Situações positivas E maravilhosas Sinta Com toda verdade Paixão Amorosidade Certeza E merecimento Que já vivencia A realidade que deseja Ou outra muito melhor Segundo a vontade Do Criador Que tudo é É real Eu entendo Qual é a sensação De me sentir Merecedor Eu sei Ser merecedor Eu sei Como viver O meu dia a dia Me sentindo Merecedor Eu conheço Cada dia Mais e mais A perspectiva Do Criador De como é Ser merecedor Eu sei Que é possível Ser merecedor Eu sou Merecedor Eu sei Qual é a sensação De merecer Eu compreendo O que é Se sentir Merecedor De verdade Eu mereço Eu limpo em mim Com gotas De orvalho As falsas memórias De não merecimento Eu mereço Eu mereço Viver Plenamente Eu mereço Ser saudável Eu mereço Realizar Meus sonhos Eu mereço Uma vida Abundante Eu mereço Amar E ser Amado Eu mereço Trabalhar Com o que amo E prosperar Eu mereço Estar feliz No trabalho Eu mereço Trabalhar Com disposição E propósito Eu mereço Estar feliz Com o meu corpo Físico Eu mereço Me sentir Atraente Confiante E bonito No meu corpo Físico Eu mereço Ter amigos Confiáveis E generosos Eu mereço Ter uma família Feliz Próspera E equilibrada Eu mereço Ter relacionamentos Amorosos Saudáveis Eu mereço Me sentir Feliz Seguro E realizado Em meus Relacionamentos Amorosos Eu mereço Sentir Prazer Eu mereço Administrar Os meus Pensamentos E emoções Com equilíbrio E sabedoria Eu mereço Ter bons Pensamentos Eu mereço Conduzir Conduzir A minha Mente De forma Positiva Eu mereço Fazer Boas Escolhas Para mim Eu mereço Poder Dizer Não Quando For Conveniente Eu mereço Eu mereço Crescer Esta vida Esta vida Da melhor E mais elevada Maneira Eu mereço Eu mereço Ser Me perdoe Te amo Sou grato Está feito Está feito Está feito Está feito Gratidão A cada vez que você realizar esta prática Se sentirá Mais e mais Merecedor Sim Você merece Repita agora Em voz alta Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Eu mereço Tudo de melhor Que a vida já está me enviando Eu me abro Às infinitas E maravilhosas Possibilidades O universo Sempre me surpreende De maneiras incríveis E maravilhosas O universo Sempre me surpreende De maneiras incríveis E maravilhosas O universo Sempre me surpreende De maneiras incríveis E maravilhosas O universo Sempre me surpreende De maneiras incríveis E maravilhosas Te amo Te amo Te amo Te amo Está feito Que maravilha Como você está se sentindo Desejo que esteja se sentindo muito melhor Escreve aqui nos comentários Eu mereço Limpando em você As memórias Que compartilha Com todas as outras pessoas Que escreverem também Eu aproveito E limpo em mim Com amor, gratidão E gotas de orvalho As memórias Que compartilho com você Se você é nova por aqui Ative o sininho da notificação Se desejar Assim O YouTube Sempre vai lhe avisar Quando tiver vídeo novo Aqui no canal Combinado Todas as informações Estão na descrição do vídeo Ou em renatorrocha www.net.br Barra clique aqui Tem também o link Com as playlists Aqui do canal Para você encontrar Da forma mais fácil O vídeo Que deseja Faça o que ama Ou ame o que faz Seja feliz Volte sempre aqui E continue brilhando Um dia incrível E maravilhoso Aloha Até já Tchau 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 Tchau